O clima é de guerra, eu amo esse caos, noite paulista pela marginal Motorista, grana, droga, mulher e fama, contato de grama, rede social Vou ras, vou ras antes de quer, quer pelos acessos É pra ouvir falar do meu sucesso, que me desejava, Deus me deu o inverso Minha única ordem é progresso, que depois foda-se o resto Da frente como maestro, toda uma cena é um orquestro Nasci com um dom que nem um Messi, só que tipo ambideste A classe do Iniesta, a garra do CR7 O melhor do mundo é o Vini, rap na rua é meu time E esses radistas eu detesto Negue invisível na esquina, se não fosse a rima O que seria de mim? Fina dou algo assim, é assim de onde eu vim Poucos que passam pra vida adulta E depois que cresce cada um por si Não tem pra onde fugir, sem chance de evoluir Nasce e morre ali Eu já quis ser jogador, um professor ou artista de TV Já quis ser rico, foda-se os bico Hoje eu trabalho pra ser Identifico, com cada vida ao redor que também quer viver Tô mudando de vida, mandando minhas rimas Vocês vão pagar pra ver A favelinha no troco, os quebradinha pra taco Nós tudo fazendo um troco Trampo pra contar os placos, nego eu saí do sufoco Tomei a cena de assalto, gritando que nem um louco Seu rimo tem mão pro olho, fala que eu rimo pouco Porque amassei o seu ídolo, filho Fazer o que se ele é fraco, tá com fogo na inveja Madruga sozinho na rua, só Deus me protege Flash de alguma janela, prateada igual a lua com uma calça beige Snickers sob os meus pés, sorte até no revés Igreja tem seus fiéis, eu também tenho minha fiel Ela fecha 10 a 10 O clima é de guerra, eu amo esse caos Noite paulista pela marginal Motorista, grana, droga, mulher e fama Contato de droga, rei dos seus fiéis Vou ras, vou ras antes de quer, quer pelos acessos Zé Povin fala do meu sucesso O que me desejava, o Deus me deu inversos Vá dias na minha DM, querem atenção que nunca vai chegar Moleque bom lá do Leme, fumando um de Bagdá Achei o seu ponto G, no dia D e hora H Bandida lá da CT, me chamando de PA Rafa, por favor Volta aí Chapala